E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Block Breaker Syndrome, outro game de Android com um tema de League of Legends, só que ele é igual o do Blitz, por exemplo, da Arya, ele não segue o esquema do League of Legends, eles pegaram outro jogo que já existia e colocaram assim com alguns elementos de League of Legends, né? Bom, antes de mostrar o jogo em si, mostrar aqui, a gente tem as skins, né, que a gente pode pegar, aí a gente ganha algum bônus, tem as bolas da Syndra, que a gente também consegue destrancando aqui, então se a gente assistir um vídeo a gente ganha alguma randômica, eu não vou fazer isso, vou conseguir na raça, no celular eu até tô mais na frente, aqui eu só tenho a primeira maestria com ela, vamos começar aqui pra mostrar pra vocês, e o game é o seguinte, A gente sempre vai ter as minions descendo, se eles chegarem no chão da game over, a gente pega a bola, mira nela e joga, e se a gente pegar essa bolinha aqui, essas bolinhas negras que eu acabei de pegar uma ali na última vez que eu joguei, a gente ganha algum bônus, algum bônus não, a gente ganha bônus, né, que a gente vai ter uma bolinha mais pra disparar, ó, agora eu tô disparando duas e eu errei miseravelmente, acho que o melhor jeito de disparar é assim, ó, porque aí ó, aí ele sai batendo, fica preso lá em cima, vai e volta, acabou que eu peguei mais uma, meu ultimate tá carregando, demora pra carregar bastante a ultimate dela, vamos ver se eu vou conseguir, aí eu peguei lá de cima e ainda destruí um, vamos jogar do esquema que eu gosto de jogar, ó lá, ele sai batendo, pegou mais uma, se você limpa a tela, fica melhor porque você vai ganhar um bônus da recarga do ultimate, além do que, ele dá um bônus de ouro pra depois você comprar skins e coisas do tipo, e eu joguei o errado, a gente vai jogar um pouco mais pra cima, vamos ver se eu consigo encaixar ela ali, aí a gente destruiu dois, vamos pegar mais um bolinha ali, eita, vai ser difícil jogar essa, tá dando umas quedinhas de frame, não sei porquê, jogar aqui, acho que agora eu vou fazer um bom estrago, é, ah, ninguém me of, não vi essa, ehehe, ganhei mais experiência, vamos tentar mais uma galera, só pro vídeo não ficar pequeno, e aí vem a propaganda, legal pro caramba, né, faz parte, né, o jogo é de graça, realmente eles fazem isso. Voltando, galera, pela primeira vez eu vi propaganda nesse jogo durante uma gameplay e outra, no celular isso não aconteceu comigo, acho que de assim eu vou conseguir pegar e ainda vou destruir, ah, são muitos ninjas, são muitos ninjas, então se fosse vocês, eu ia se preocupar tanto com propaganda, né, até porque dá pra fazer uma gameplay bem longa disso daqui sem morrer, eu que tô gravando, a hora que você grava, quem já grava o vídeo sabe, você perde um pouco da concentração, enquanto você tá gravando. Bom, eu tenho set, se eu jogar assim eu vou destruir três, vai dar. O engraçado é que essas minions são bem fedadas, né, fedar as minions, porque geralmente você joga um Q com a Syndra forte e tipo, farmou a Eve, pronto, acabou, né. Aqui a Syndra com 11 bolinhas não tá matando a minion. A bombinha do Ziggs limpa a área, essas minions mais fortes é um saco pra matar. Só que ela limpa só em volta dela, a moedinha ali, ó, vai me dar um dinheirinho extra, é sempre bom. Vamos ver se eu consigo jogar por aqui, ó, vai fazer um belo limpa. Acerta os dois ali, isso. Nossa, vai voltar pra cima ainda, é... Mata o de cima, o de baixo não vai conseguir matar as tendas, bolinha. Mas tá bom, vai voltar, já eu vou conseguir mostrar pra vocês. Se bem que ainda não vale a pena, deixa eu destruir esse daqui. Aqui, galera, como vocês podem ver, a ult vai fazer, ó, ela limpa a última fileira, né. É muito bom se tiver uma fileira cheia de bicho igual eu acabei de matar. Ajuda bastante. Fazer assim, acho que eu vou acertar o negócio do Ziggs ali. Aí. Aí já faz um belo limpa. Vou jogar aqui que talvez vai... Ah lá, cerca o de cima também, ganhei mais uma bolinha. Agora acho que assim também vai dar bom. Não, não deu tão bom quanto eu imaginei. Mas ainda deu bom. Ah, não era pra ter soltado o mouse. Soltei sem querer. Acho que é assim agora. Não. Tinha que ter jogado um pouquinho mais angulado. Acho que é assim. Vamos lá. Bom, galera, acho que eu já vou deixando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, né. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreva ali, deixa seu curtir se eu gostei. Comentar o vídeo e tal. Baixar o game, testar ele. Como sempre vai ter o QR Code, vai ter o link na descrição pra quem quiser baixar, né. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.